Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Agora, gente, são 7h40 da manhã e assim hoje, gente, se Deus quiser, eu vou poder, né, nós vamos poder mostrar para vocês, né, a nossa chácara. André foi trabalhar hoje, mas ele me ligou, acho que tem quase, acho que uns 50 minutos que ele me ligou, falou para mim que o trator quebrou, deu problema e o patrão dele está indo lá na roça, onde ele está trabalhando, buscar o trator para trazer para cá, para consertar e aí, gente, nós vamos aproveitar e vamos lá para mostrar para vocês a chácara, né, graças a Deus, até que vocês não imaginam o tanto que eu estava ansiosa para poder mostrar para vocês. Mas assim, gente, antes de tudo, deixa eu conversar com vocês um pouquinho, isso, um pedacinho assim, sem pular, para vocês entenderem o que eu vou explicar para vocês, né. Antes de ontem, o ex-patrão da gente, né, a mesma pessoa que vendeu a chácara para a gente, ligou para a gente perguntando se a gente tinha interesse ainda de fazer a troca da chácara por outra que a gente se interessamos, né, que eu e a André, nós fomos bem interessados na outra que tinha lá, pelo fato do terreno ser melhor. O homem de Brasília reservou as duas chácaras e ele ia dar o resultado, né, e tudo direitinho, era fazer pagamento, isso direitinho, dia 30. Só que era uma para ele e uma para a mulher dele. Só, gente, que a mulher dele estava esperando chegar um resultado, é, de uns exames que ela tinha feito e tudo. E, infelizmente, esses resultados saíram e não foi, assim, uma coisa, é, boa, né, foi um resultado ruim para eles, né, para a família, para todo mundo. Vai ficar mais com as duas chácaras, porque vai ter que fazer tratamento, vai ter que mexer com um monte de coisa, né, que eu não posso nem entrar em detalhes assim, né, que é a vida pessoal deles, mas é só para me explicar para vocês, né, para vocês entenderem. Então, em caso, é, uma das outras duas que a gente ficou de olho, né, que a gente queria, é, vai estar disponível para a gente poder fazer a troca da nossa por a outra. Era ele vir de Brasília para poder ele fazer a decisão, né, escolher qual das duas que ele vai ficar e acertar tudo direitinho e aí nós ficamos com a outra. Mas isso, acho que até agora, sábado, provavelmente, ele vai vir e vai falar já tudo direitinho. Mas, assim, gente, lá eu explico e mostro tudo para vocês direitinho. A mesa do café da manhã ainda está até aqui, ó, porque quase ninguém tomou café ainda, só os que trabalham, eu, André e tudo, aí está aqui ainda, assim, a mesa do café. O feijão, vamos lá, ui, cozinhei logo um quilo de feijão, né, como ela é grande, cabe bastante feijão. Eu já cozinho ele com todos os temperos, só não coloco sal, mas os outros temperos eu coloco tudo. Ó, esse aqui até cabia dois quilos de feijão, gente, dois ou três quilos, ó. Aí, cinco minutos ele ficou assim, ó, aí eu vou colocar mais uns três minutos. Ó, gente, agora já são onze e treze, eu já estou finalizando o almoço, já cozinhei o feijão, a panela de pressão, gente, o arroz é que eu não tirei ainda, ó, ainda está aqui para poder sair a pressão sozinha, mas eu fiz um almoço, gente, simplesinho assim, rápido, porque a André já chegou, já foi tomar banho e eu tenho que, nós temos que ir logo, olhar, porque ele falou que o trator fica pronto hoje ainda e ele ainda, depois que chegar de lá da chácara, ele ainda vai voltar lá no trator para ver tudo direitinho como é que ficou e aí por isso que eu estou nessa correria agora. Já estou aqui, ó, gente, já para lavar um alface, para fazer uma saladinha e só, gente, mas deixa eu mostrar aqui o almoço aqui rapidinho, aproveitando aqui para falar com vocês enquanto o André foi tomar banho ali, que ele já chegou já correndo, já na correria. Vou até deixar ele aqui nessa panela e quando eu chegar aí que eu vou tirar, né, mas ele aí já ficou pronto, né, está prontinho já. O almoço ainda tem que eu fazer frango, aí eu estou assando hambúrguer, né, aqui tem quatro e aqui também tem mais dois, ó, deixa eu desligar aqui também, aqui tem uma carne de panela que eu estou esquentando só, é carne de panela feita só no olho, ali também tem calabresa ali no meio, ó, ali, aí aqui vai ter também a farofinha de cuscuz, aqui está o arroz, que eu não vou mexer ainda, ó, porque a pressão não saiu, aí eu vou deixar para sair sozinha e também vou lavar aqui esses alfaces e tomate para fazer uma saladinha de alface e tomate. Atrasado, gente, o que eu quero dizer é por conta que nós estamos atrasados aí, por conta que o André tem outras coisas para fazer, né, aí por isso que nós estamos atrasados já, o almoço não, né, o almoço até que está mais tranquilozinho um pouco com o horário. Deixa eu fazer aqui as saladinhas, o André, quando sair do banheiro, ele já sai, é, já me chamando para cuidar, nem almoçar a gente vai, né, vamos almoçar só depois, quando nós voltar de lá. Gente, prontinho, já fiz a salada, ó, enquanto eu fazia a salada, deu tempo do arroz e saía pressão. Ok, já tá ali, tomou banho, gente, chegou e sentou ali, uai. Tá cansado? Não, o que você deixa? Ó, tá, ele tá, a cara dele, quando ele quer que eu faça alguma coisa rápido, aí ele fica sentado assim, ó, no chão do meu lado para me cuidar, ó. Fica igual o gato. Fica igual o gato. E o arroz, gente, ó, já saiu a pressão, aí já ficou pronto aqui o almoço. Então vamos embora, né? Bora. Bora? Você vai trocar a câmera? Vou só trocar, acho que vou, porque essa daqui molhou, ó, gente, eu ia com essa aqui, ó, mas ela molhou. E aí, ó? Ela vai para a roupa, bora, bora. Bora, vamos. Opa, chegamos. Ai, chegamos. Chegamos, André, mas não é longe não, é pertinho. Você já vai tomar água? Não, não. Aí, ó, como é que bebeu, ó. Cadê o copo? Olha lá. Para quem sabe de roça, sabe que copo não existe. Sabe que copo não existe, é assim que bebe. Aí, gente, ó, já chegamos aqui. E, ó, gente, como que é? Peraí que eu vou mostrar, né? Eu vou virar para me mostrar para vocês, é para aí vocês verem, porque vocês não querem me ver, né, gente? Vocês querem ver a chácara, porque senão vai mostrar só eu, né? Dida já. Tá com sono? Tô com sono, eu com sono. E, assim, ó, essas que estão com a cerca aqui, é as pessoas que já compraram e já cercaram, né? Já deixaram. Tem até mandioca ali plantada já, ó, lá na frente. Gente, é porque nós estávamos pesquisando, gente, preço para a gente fazer ou com arame parpado ou com arame liso, mas arame parpado está caro demais. Aí, André está olhando aqui agora e viu o que fizeram com arame parpado, então sai mais em conta, porque nós vamos ter que fazer a cerca assim, ó. Aí, ó, começando aqui já, André. Essa aqui é a que a gente pode ficar com ela, mas provavelmente não vai ser essa aqui que a gente vai fazer a troca não, André, vai ser por aquela de lá, ó, a de lá da frente, porque essa aqui tem umas árvores que o homem parece que gosta e que quer dela, desse pauzinho, até aquela ali, ó, aquela cerca lá e até o fundo lá de baixo. Só que a da gente, que a gente comprou, né, que fechou o negócio, que está assim, é essa aqui, ó. É, o pauzinho aqui, ó, esse aqui, eu não estou vendo nada, gente, porque está um só, o pauzinho aqui, aí eu não estou vendo. Até aqui, ó. Cadê, André, a marcação? Até essa aqui, ó. E, ó, gente, o bom de olhar assim é porque... Você explica. É, explica, André. Não gravei, eu não mostro nada. Ah, tá. Gente, essa aqui é a que nós comprou. É, essa aqui é a que nós compramos. Está a marcação dali, ali e vai entrar lá embaixo. É. Mas, assim, aí o homem falou que tem duas ali, tem aquela do lado. Isso. E a outra do outro lado, que é do mesmo cara que... Eu expliquei de manhã, né, expliquei um pouquinho. A risca de nós ficar com uma, ou a de lá ou a de cá, por causa que é mais plano. Mais plano. Essa daqui é mais virada, né, mais descida. Está tendo uma queda, né, ela tem a queda para lá e está tendo uma queda para cá. Ah. Aquela lá era melhor. Que é mais plana. Mas de garantia é essa. De garantia é essa. A gente comprou, né, fechou nessa aqui. Que vai aqui, André. Vai lá no pauzinho de novo, para o pessoal ver. Hã? Encosta. Aí vai ser aqui, ó, gente. Aí, ó, a marcação dela. Ó, ela aqui. Nesse pau. Até o fundo de lá de baixo, gente. Até a entrada de lá de baixo. E aquele pau lá, ó. Ali, ó. Deixa eu subir aqui. Não tem como eu mostrar o fundo. Está aqui. Está bem que é aqui. Dá as árvores, a grana lá embaixo. As últimas verdinhas de lá, né? Vai até lá. Aquelas árvorezinhas verdinhas de lá. Espera nessa aí. É, sim, eu vou descer. Não, aqui eu vou. Não entendo. É. E você vai ficar aí em cima. Vou. Então fica aí. Pode deixar que eu vou e desço. Tchau. Ó, gente, aqui, ó. Está vendo? Estou olhando. Olha aqui, gente. Está vendo a largura dela, ó. Não, o tamanho, André. O comprimento, verdade. Oxe. André, você já imaginou quando estiver com a casa aqui, hein? Não, você está fazendo a largura. Você já imaginou quando estiver com a casa? Ah, não. Eu vou dormir com tudo. Eu não consigo nem imaginar sequer, acredita? Eu vou dormir toda hora. Vai ter que fazer com esse arame mesmo. Com qual? Com arame parpado? Com arame parpado. O de lá tem liso, né? A de lá foi feita com arame liso, ó. Está caro mesmo. Depois eu vou pesquisar direitinho, né? Porque, assim, eu estou muito, muito doida para ver isso aqui já arado, já assim, ó. Do jeito que está essa aqui, ó. Porque aí a gente já vai poder planejar e saber o que vai fazer, como que vai fazer tudo. Mas, gente, assim, de uma coisa eu digo. Aqui é muito grande. Assim, tem como planejar e fazer muita coisa aqui mesmo. Depois eu vou explicar para vocês direitinho também todos os nossos planos, né? O que é que nós está planejando, assim, fazer tudo. Galinheiro, tudo, gente. Assim, mas aos pouquinhos nós vai conseguindo fazer. Se Deus quiser, né? Primeiro vamos logo arrumar a terra para depois pensar nessa outra parte. Aqui, está vendo? O fundo dela é aqui, ó. O final dela. Ó. Chega aqui nesse pau. Aqui, ó. Aí ali a estrada é principal, ó. Está vendo? E, ó, André está lá em cima, ó. Lá no carro lá, debaixo daquela árvore lá. Está, André? Estou olhando aqui, gente, pisando aqui, ó. É, na terra, né? Nessa terra aqui, saber que é da gente. Estou andando aqui e saber que é da gente. Isso não tem explicação. Nada, nada, nada explica, é. Eu estou pisando aqui, mas para mim ainda não é real. Para mim, não está acontecendo ainda. Cheguei, gente. Cheguei no topo. Por muito caminhar, chegamos aqui, né? Vocês cansou, gente? Eu cansei. Ah, eu vim trazendo vocês tudo também na mão, né? Eu cansei muito. Olha aqui que pé de árvore lindo. Aí, ó, gente, vocês viram, né? Que aqui é bem de descida, né? Vocês estão vendo? A gente tinha a possibilidade de pegar aqui desse lado também. E lá na frente também a gente podia ter escolhido uma lá na frente. Só que a terra da outra, da frente, é uma terra mais ruim. Aí, por isso que nós optamos por pegar essa aqui, né? Aqui nesse lado aqui. E como ficou bem aradinha, uai? André, por que que essa aqui ficou bem aradinha assim? Em planinha e a outra não está? Para onde é que você vai? Olha? Ah, tá. Porque você viu como está, né? Não, e essa aqui, ó. Hã? Foi. Já estou, gente, assim, né? Me imaginando ali com a casa feita, uma área e uma rede. Uma rede na área, assim, ó. E os gatos tudo correndo aqui para tudo quanto é lado. E eu deitada lá bem de boa e André indo cuidar das galinhas. Esse aqui vai ser o nosso lugar, né? Onde a gente vai construir a nossa casinha. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas, enquanto isso, a gente vamos organizando, cuidando da terra, plantando o que der, o que puder, assim. Vamos organizar e vamos deixar tudo bonitinho, assim. Para quando falar assim, já vai construir a casinha, já está pronta, assim, né? A gente já está com tudo bem organizadinho e tudo ali certinho. Uma coisa, gente, que eu sei que vocês vão perguntar também é sobre água e luz. Aqui nessa parte aqui de cima, nesse aqui, ainda não tem energia. No que foi vendido já, nas chakras que foram vendidas lá na parte de baixo, mais um pouquinho afastada daqui, já tem casa, já tem energia, já tem água, já tem tudo. Só que como essa daqui é nova, né? Como é um chakriamento novo, aí não tem ainda. Mas, André, quando que ele falou que poderia vir? Essa semana? Semana passada, semana que vem. A semana que vem, parece que já vai colocar aqui a energia e a água, né? E aí, quando colocar essas coisas, é que a gente vai poder começar a mexer e fazer algumas coisinhas. Mas, a gente está vendo o tamanhão dessa árvore que vai ficar aqui, ó. Praticamente na frente de casa, ó. O tamanhão dela. Nossa, é enorme. Olha lá. Purim, né, André? Purim vai subir aqui e vai dar trabalho mesmo para tirar ele daí, viu? Assim, ó, gente, deixa eu usar esse terreno aqui, ó, como referência para mostrar para vocês, é, onde que vai ser a casa, mais ou menos, quando a gente for fazer. Vai ser mais ou menos aqui, né? Aqui nessa parte aqui, André? Que a gente vai usar essa parte aqui toda de cima, assim, ó, para construir a casa. E vai deixar a parte de baixo de lá, para fazer galinheiro, para plantar horta, é, pé de mandioca, essas coisas. Só que lá na parte de baixo, né, que a gente vai dividir o terreno em duas partes. Uma parte para ficar para casa, que vai ser nessa parte aqui, porque aí fica no alto, né? E aí tem essa vista toda assim, ó, daqui do alto. E a parte de baixo vai ser para a gente trabalhar, como se diz, né, para plantar as coisas que a gente vai, é, poder vender e tudo. Aí vai ficar tudo lá embaixo, gente, assim, ó, só para vocês terem noção, como que vai ser, né, como que vai ser a casa. Ó, gente, nós está indo para casa e André foi, resolveu passar aqui no fundo, para poder vocês, é, terem mais a ideia, mais ou menos. Ó, tá vendo o lote que a gente estava olhando era esse aqui, ó, que já está aradinho, que já está tudo. E o que eu entrei por dentro foi aquele ali, ó, onde está o capim e tudo, ó, esse de lá. Então agora vamos embora para casa comer, que eu estou com fome. Vai mostrar o fundo, então. Vai mostrar o fundo, então, né? É, ou esse aqui, ó, ou esse outro aqui, ó, é, isso. O fim pode ser aquele de trás, né? É, pode ser o outro também de trás, o primeiro de lá. É, olha lá, o pauzinho aqui, ó, dividindo. Mas aí, no caso, André, daqui para lá, não? Para trás. Para trás, né? É, daqui para trás, né? Mais livre e outro aí para trás. Aí é o torninho, vamos embora agora. Então, gente, nós mostramos frente e fundo para vocês. Olha ali o torninho também do outro e pronto. Ó, gente, já chegamos em casa e eu vim, gente, diretamente tomar um banho, porque eu estava muito, muito cheia de poeira. Olha lá, essa porta. André nem tomou banho, nem nada. É, está almoçando aqui já para ir trabalhar. No caso, ele já nem vai tomar banho, porque não vai adiantar que já vai entrar na poeira também. Agora, gente, já são quase duas horas da tarde. É, nós chegamos agora. É porque depois que eu gravei para vocês, né? Ainda fiquei dando uma olhadinha lá, mas André, conversando, é, fazendo os planos, olhando uma coisa aqui, olhando uma coisa ali. Quando a gente foi olhar, gente, o tempo já tinha passado. E a gente saiu do Lajeiro há mais de uma hora. A André já está aqui almoçando, só fez só lavar a mão, mas está toda suada ainda, ó. Olha ali, ó, mas está suado. Isso aqui dele, gente, é tudo suor e tudo, ó. Não sei se eu... Não, isso aqui meu é água, que eu tomei banho. Aí eu já vou almoçar, vou olhar até o que tem aqui para mim comer, gente. Também tem carne, que eu nem sei. Ah, tem arroz. E o feijão, gente, ó. Não, o feijão, tem muito feijão aqui, ó. Tem até para guardar. Deixa eu olhar como que ficou. É... O caroço dele. Espera aí. Deixa eu ver, porque eu nem olhei, gente. Estava hoje tanto na pressa. E aí eu nem olhei, mas, ó. Está vendo? Ficou bom. Cozinhou na medida certinha, ó. Falou que estava aqui. Eu, como André, não vou comer o coisa na farofa. Está aqui, André? Entendo, ué? Já está boa, né? Está boa. Ai. Uai, André, quem foi que enfiou essa farofa aqui? O calor do feijão ficou bom. Será que o meu feijão? Ah, você colocou só o caldo. Ah, a farofa está aqui, ó, gente. Está vendo? Olha como ficou. Isso aqui é coentro e cebolinha. Tem azeite nela também, ó. Ela fica assim. Ficou muito boa mesmo. Vou até colocar na geladeira. Tem também molho de tomate nela. Tem tudo. Ficou boa. Ficou, André. Ficou muito boa mesmo. Você já terminou? Já terminei. Ficou na vida. É. Aqui. Aqui. Essa agora é uma água. Estava pedrada? Hum? Estou já lavando. Estou muito pedrada. Você vai levar ela, essa garrafa aí também? Eu não lavar, é só um botão. Trabalhar é só amanhã, né? É. Firme é. Vamos dizer, mais levador que eu posso trocar. Estava trocando embreagem. O pai, o André, sabe o que? Ebreagem? É. O André falou, né? Que estava para trocando. Aquele trator que foi que trocou hoje? Embreagem. Embreagem do trator que trocou hoje. Mas foi rápido, não foi? Para trocar? Foi bem rápido. Aí, assim, gente. Para quem quiser fazer essa farofa de cuscuz. Eu faço ela assim, né? Eu faço o cuscuz normal. Como se fosse para comer com leite. Ou com mistura. Assim, essas coisas. E aí, refogo. Cebola, pimentão, alho. Essas coisas tudo assim, né? Como se fosse para colocar em carne também. Coloco molho de tomate. Como se fosse para fazer o molho para um macarrão. André, você viu tanto de coisa que eu expliquei, né? Como se fosse fazer o molho de macarrão. E aí, eu jogo cuscuz. E aí, mexo, gente. E aí, fica essa farofa assim, né? Se tiver bacon, se tiver calabresa, se tiver torresmo, como o André falou. E ovo também. Aí, pode colocar dentro que fica bom, gente. Combina com o pessoal assim, ó. Não, não combina com o pessoal assim. Combina desse modo assim. Você vai fazer e gravar e mostra. Por quê? Não é mais fácil. Do jeito que eu expliquei, não entendeu não? Entendeu? Não. Você vai ter que fazer um macarrão. Entendeu, gente? É assim, né? Faz o cuscuz e arruma um molho. Como se fosse um molho pra colocar no macarrão. Aquele molho como se fosse um molho de uma macarronada. E aí, coloca o cuscuz dentro. Já pronto, né? Que se for cru, gente. Se for a massa de cuscuz crua, a farofa vai ficar crua. Tem que cozinhar o cuscuz como se fosse fazer um cuscuz normal. E aí, joga no molho como se fosse um molho pra colocar no macarrão, na macarronada. Aí, faz cuscuz no prato. Eu já tenho até receita aqui, ó. Bem antiguinha no canal, que ensina a fazer o cuscuz no prato também. Fica bom. Tem um bolo no bote, isso é o cuscuz no prato. É, cuscuz no prato. Agora, gente, eu vou comer que eu tô varada de fome, como se diz. Eu tô... Pegue água pra mim, André. Também, que eu tô com cedo. Sua água tá muito geladinha. Gente, aqui. E é bom agora que era uma pimentinha também, mas não. Ah, meu Deus do céu. Olha a bagunça que eu fiz aqui, gente, ó. Aqui, ó. E aqui é limpo. Foi, André. Derrubei o garfo aqui, ó. E saiu derramando. Eu entendi embaixo. Aqui, né? Vou beber logo a primeira água e depois eu como. Eu vou molhar, minha droga. Ah, você vai se molhar? Muito pesado aqui. É. Aqui, gente. Então, aqui. Estejam todos servidos, né, gente? Vamos almoçar, matar logo essa fome. Depois nós conversamos mais um pouquinho. Ó, gente. Já almocei, terminei e eu comi tudo. Comi a comida inteira. Eu estava com muita, muita fome mesmo. E ainda tomei esse copo de água aqui, ó. Cheinho que a André trouxe. Porque estava muito geladinha a água. Olha onde ele deixou até ali, ó. A garrafa. Com um pedaço de gelo ainda. Vou colocar aqui agora para lavar. Ele está o de André também. E eu vou pegar essa farofinha aqui, ó. E vou colocar numa vasilhinha para guardar na geladeira. E o feijão também. Vou finalizar por aqui o vídeo, né. Vou tentar editar para me ver se eu consigo postar o vídeo ainda hoje, gente. Assim, espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Tenham gostado de lá da chácara, né. Porque se Deus quiser, tenho fé em Deus e em Nossa Senhora. É que daqui um tempo, né. Não sei quanto tempo, mas daqui algum tempo, né. O tempo só Deus vai saber, né. Vai poder determinar. Lá vai ser, né. Aquele lugar vai ser o nosso lar. Vai ser o nosso cantinho, assim. Eu nem consigo acreditar. Eu parei de gravar várias e várias vezes quando eu estava lá. Para eu poder ficar, né. Sentir mesmo e ver que eu estava lá. E que eu estava no lugar da gente mesmo, assim. Que é nosso, gente. Assim, né. É a explicação, assim. Não tem. Só quem passou, né. Todo mundo que está aqui no canal. Já passou pela sensação, né. De ter, né. Quem tem, né. E quem não tem ainda. Se Deus quiser, vai conseguir também o seu lar. Para você falar de seu, né. Porque a gente com hora de aluguel é terrível, gente. É horrível. É a coisa mais ruim que tem. É isso, né. Mas assim, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um. E os proteja de todo o mal. E assim. Tchau, gente. Fiquem com Deus.